Na cidade de Coronel Fabriciano, uma pessoa de 26 anos foi presa suspeita de tráfico de drogas. Vários materiais ilícitos foram apreendidos durante a ação policial realizada no bairro Ponte Nova e a Gisele tem informações sobre essa ocorrência. Nico foi uma familiar deste suspeito, inclusive, que chamou a polícia. Ela é dona do imóvel e disse à polícia que ele não teria autorização de entrar nesta residência. Chegando lá, a polícia conversou com essa mulher e aí o suspeito saiu de dentro do imóvel. A polícia percebeu uma suspeita, porque ele demonstrou um certo nervosismo e fez a abordagem nele. No bolso da bermuda dele tinha uma bucha de maconha e a polícia resolveu entrar neste imóvel. E olha, Nico, a PM apreendeu no local duas barras de maconha, 24 tabletes do mesmo entorpecente, 18 pinos de cocaína, balança de precisão, celulares. O suspeito acabou confessando ser o proprietário de todo este material e disse que adquiriu os entorpecentes por R$ 1.600. A familiar deste parente disse para a polícia que ele não tinha nenhuma autorização de estar ali naquele imóvel e que, inclusive, ele teria feito até a troca do cadeado. E aí ele também justificou que entrou no imóvel para colocar alguns cachorros ali, deixar alguns cachorros ali. Enfim, né, Nico? Muita desculpa aí. Ele vai ter que explicar isso tudo na delegacia de polícia civil, que é para onde ele foi levado. Nico? É o lugar certo para se explicar, né, Gisele? Aí chega lá, coloca tudo no papel, aí transforma no inquérito, grampeia e manda lá para a justiça. Não é negócio de grampear hoje não, manda tudo eletrônico também, se precisar, né?